Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal de vídeos Aula do Guto. Nós vamos continuar a nossa série de vídeos sobre polinômios e vamos falar sobre o teorema de D'Alembert. O teorema de D'Alembert é um teorema muito parecido com o teorema do resto, que nós vimos no vídeo anterior. E o teorema do resto me diz o seguinte, que o resto da divisão de um polinômio Px por um binômio da forma x menos a é simplesmente P de a. O que o teorema de D'Alembert tem a ver com isso? Ele vai dizer o seguinte, que a divisão de um polinômio Px por um binômio x menos a é exata se, somente se, P de a for igual a zero. Ora, pelo teorema do resto, nós temos que o resto da divisão de um polinômio Px por x menos a é P de a. Se P de a for igual a zero, significa que o resto é zero, logo, a divisão é exata. Então, o teorema de D'Alembert, como ele tem essa expressão se e somente se, eu posso lê-lo nos dois sentidos. Eu posso, então, falar o seguinte, que a divisão de um polinômio Px por um binômio da forma x menos a é exata se P de a é igual a zero. E eu posso dizer também que se P de a é igual a zero, a divisão desse polinômio Px pelo binômio x menos a é exata. Vamos ver isso em um exemplo. Olha só, verifique se a divisão de Px, que é igual a x³ mais x² menos 11x mais 10, pelo binômio x menos 2 é exata. Pelo teorema de D'Alembert, se P de a, o a no caso é 2, se P de 2 for igual a zero, significa que a divisão é exata. Então, calculando P de 2, substituindo x por 2, temos 2³ mais 2² menos 11 vezes 2 mais 10. Isso vai dar 2³, 8, 4, menos 22 mais 10. E aqui, olha só, 8 mais 4 dá 12. 12 menos 22, menos 10, menos 10 mais 10, zero. Logo, a gente pode concluir, pelo teorema de D'Alembert, que a divisão é exata. Outro exemplo. Obtenha y de modo que o polinômio P de x é igual a x³ menos yx² mais x menos 3, seja divisível por x menos 2. Bom, para que P de x seja divisível por x menos 2, de acordo com o teorema de D'Alembert, nós devemos ter P de 2 igual a zero. Certo? Então, vamos lá. Substituindo x por 2, nós vamos ter 2³ menos y vezes 2² mais 2 menos 3. E, pelo teorema de D'Alembert, isso tem que ser igual a zero. 2³, 8, aqui fica menos 4y, mais 2 menos 3 dá menos 1. Então, resolvendo essa equação, nós temos aqui 8 menos 1 dá 7. Passamos para o segundo membro, menos 4y, invertemos a igualdade, temos aí 4y igual a 7, portanto, y igual a 7 quartos. Ok? E mais um exemplo aqui. Qual é o valor de P, sabendo que o polinômio P de x igual a 2x³ menos 3x² mais Px menos 4 é divisível por x mais 3? Ora, muito parecido com o exemplo anterior, né? Pelo teorema de D'Alembert, para que P de x seja divisível por x mais 3, nós devemos ter P de menos 3 igual a zero. No caso, agora, o A vale menos 3, né? Que é a raiz desse divisor que a gente tem aqui, beleza? Se x valer menos 3, o divisor dá zero. Então, beleza, vamos substituir o x por menos 3 e isso, o resultado, tem que ser igual a zero pelo teorema de D'Alembert. Então, P de menos 3 vai ser 2 vezes menos 3³ menos 3 vezes menos 3² mais P vezes menos 3, menos 4, e isso tem que ser zero. Desenvolvendo, nós temos menos 54, aqui vai dar menos 27, menos 3P menos 4, tem que ser zero. Então, menos 54 menos 27 menos 4 dá menos 85, a gente passa o menos 3P para o segundo membro e inverte a igualdade. Temos, então, que P deve ser igual a menos 85 terços. Tranquilo, né? Então, muito obrigado por ter assistido a esse vídeo. Se você clicar nessa região, à esquerda da tela, você se inscreverá em nosso canal de vídeos e vai nos ajudar a crescer. À direita da tela estão as redes sociais que participo, você pode me encontrar lá. E aqui embaixo, o endereço do meu blog, auladoguto.com.br. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!